Uma outra questão que eu ia te falar, você comentou do Pat Adams, eu assisti uma palestra dele em Belo Horizonte, foi muito bacana. Ele mostrou vídeos lá dele na Rússia, em hospitais do câncer, as crianças todas tristes, deprimidas, carequinhas, com o negócio da quimioterapia, e eles filmavam as abordagens da equipe dele com a criança. Então, faziam careta para a criança até ela rir. Então, eles buscavam o sorriso da criança, isso que é a meta deles, por isso que chamam os doutores da alegria. Então, eles vão até, fazem tudo para a criança, para tentar animar a criança, e eles mostram isso em vídeo. E outra questão que ele trouxe, que eu achei bem interessante, foi uma crítica, assim, feroz à medicina americana, ele falou quase 20 minutos sobre isso, que são as 8-minute appointments, que são as consultas de 8 minutos, que os médicos, eles consultam já na defesa. Então, não pergunta muito para não falar muito, sabe? E a interação é toda bloqueada, justamente para não se envolver muito. E que cada médico nos Estados Unidos, eles têm aproximadamente, eles gastam de 30% a 40% só de seguro contra processo judicial. Nossa. Então, isso é uma distorção total da assistência. E ele viaja o mundo inteiro fazendo essa crítica ao processo. Agora, dentro dessas equipes, do Pat Adams e do doutor da alegria, tem muitos que são médicos de verdade. Não é só equipe, porque tem muitos que não são médicos, e vão lá justamente como profissionais para fazer esse trabalho. mas tem outros que são médicos mesmo, né? Tem fós. A gente pode pesquisar aí.